Imagine um lindo projeto com o furô da Hidroviana Bali em seu lar, que além de destacar uma decoração estilosa e sofisticada, proporcionará a você e sua família vários benefícios, como o tratamento milenar da cromoterapia, que por intermédio das cores estabelece o equilíbrio e a harmonia entre o corpo, mente e emoções, aliada a hidromassagem associada ao banho aquecido, que proporciona profundo relaxamento, ativando a circulação sanguínea e também a purificação da pele por meio da ozonioterapia, atuante de forma eficaz na regeneração das células. Cumpre hoje seu ofurô Hidroviana Bali, um banho de arte na madeira.